Em entrevista ontem à rádio Folha de Pernambuco, Lula lamentou a blindagem de Dalanhol lá no Conselho Nacional do Ministério Público e disse mais, que a sociedade já não confia mais na justiça. E no dia de hoje, os defensores de Lula, os advogados Cristiano Zanin, Valesca Martins e a equipe deverão entrar no Supremo Tribunal Federal questionando a 41ª vez que foi adiado o julgamento de Deltan Dalanhol no Conselho Nacional do Ministério Público, que é uma vergonha. Fizemos, inclusive, vídeo específico sobre essa vergonha aqui. É um corporativismo nojento. A sociedade brasileira realmente, e Lula tem razão, já não acredita em grande parte da justiça brasileira. principalmente do golpe de 2016, pra cá com a prisão do Lula em 2018. Não tem como acreditar em grande parte dessa justiça brasileira. Eu quero antes pedir que você apoie a campanha dos 100 mil inscritos e que você também venha para o canal assistir as nossas lives. O canal tem live praticamente todos os dias da semana, na parte da manhã e às 19h30. Ajude o nosso canal a crescer. É um canal popular, um canal do povo, um canal da classe trabalhadora. Lula, na entrevista, falou várias coisas importantes. E uma delas é sobre, criticando o Conselho Nacional do Ministério Público, repito, que adiou pela 41ª vez o julgamento de Deltan Dalanhol e essa ação contra ele deve prescrever, deve não, vai prescrever agora, se não me engano, dia 13 de setembro. Lula sofreu muita perseguição e esse PowerPoint foi importante, foi decisivo pra espalhar no meio da direita brasileira aquela história da Orcrim, que o PT era uma organização criminosa e Lula era o grande cabeça dessa quadrilha. Foi a partir desse PowerPoint, um PowerPoint completamente picareta, mentiroso e calanioso. Deltan Dalanhol, por isso, e os procuradores envolvidos precisam, precisam que o Conselho Nacional do Ministério Público puna esses caras. Imagine você, pensa um pouco, um presidente da República como Lula, conhecido mundialmente, que criou o Bolsa Família, que incluiu mais de 40 milhões de pessoas no mercado de consumo capitalista brasileiro, as pessoas passaram pelo menos a comer um pouco melhor, que criou dezenas e dezenas de políticas públicas, veram o seu nome envolvido de forma ilegal, de forma absurda, por um procurador, em meio, como chefe de quadrilha, como ele colocou. Vocês viram o PowerPoint, vocês conhecem o PowerPoint, o nome do Lula ao meio, com várias sedas ligando, supostamente, a várias falcatruas. Deltan precisa ser punido. No dia de hoje, para a gente terminar o vídeo, segundo a revista Foro do Renato Rovai, os advogados de Luiz Inácio Lula da Silva, que são dirigidos pelo Cristiano Zaninha e Valesca Martins, devem fazer um questionamento do Supremo Tribunal Federal contra esse adiamento, lá no Conselho do Ministério Público. E isso também é uma coisa importante. Lula questiona o Supremo Tribunal Federal sobre adiamentos sucessivos do julgamento do PowerPoint da Lanhol, os advogados do ex-presidente. Lula vão contestar no Supremo Tribunal Federal a omissão do Conselho Nacional do Ministério Público em julgar Deltan Talanhol e outros integrantes da Força Tarefa da Lava Jato no caso em que são acusados de abuso de poder por conta do PowerPoint contra o petista. Então está aí, esperamos que o Supremo Tribunal Federal tome alguma providência, porque só o Conselho Nacional do Ministério Público pode punir esses procuradores que exorbitaram da lei, que foram arrogantes, que cometeram várias ilegalidades, várias. Já falamos aqui contra Luiz Inácio Lula da Silva. Isso não é brincadeira. Então precisam ser punidos. Escreva aqui, escreva. Coloque o seu comentário para a gente debater. Um forte abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.